E o programa Desenrola Brasil foi lançado com o objetivo de ajudar os brasileiros a limparem seus nomes e a renegociarem suas dívidas. E após o anúncio, especialistas orientam como fazer essa negociação e não se endividar novamente. Quem traz os detalhes pra gente é a Linda Almeida. Falar em dívidas no Brasil não é muito difícil. Basta ir às ruas para encontrar pessoas que admitem estar com as contas atrasadas. A gente está tentando quitar o que é prioridade, né? Então dá prioridade porque é mais necessidade e a gente vai quitando e assim vai, mês a mês, pagando as contas e tentando deixar tudo em dias. A gente vai dando prioridade pra poder tentar eliminar uma por uma, né? E você acha que hoje as empresas no geral elas facilitam esse acordo ou nem tanto? Não muito. Para ajudar nessas negociações, no último dia 17, o governo federal anunciou o programa Desenrola Brasil para negociação de dívidas. O Desenrola Brasil é um programa do governo federal que visa buscar uma grande renegociação de dívidas com uma série de brasileiros que hoje se encontram endividados. Segundo o Serasa, a gente tem hoje mais de 70 milhões de brasileiros que estão negativados, que estão inadimplentes. Então o governo federal está pretendendo acertar o nome dessa turma, fazer com que eles tenham o nome limpo e possam tomar novos créditos e voltar a consumir para incentivar a economia. Segundo o Ministério da Fazenda, o Desenrola Brasil deve englobar a maioria dos endividados do país, aqueles inclusos na faixa 1, ou seja, com dívidas de até 5 mil reais e com renda mensal de dois salários mínimos. A expectativa é ajudar nas negociações de cerca de 70 milhões de pessoas. As pessoas com renda de até 20 mil reais que estão na faixa 2, a negociação delas é direto com o banco, então não tem nenhuma intermediação do governo. Isso até é importante para que não se caia em golpes aqui, é você buscando o banco diretamente e ele vai te ofertar as possibilidades de negociação. Então, se for com o banco A, B ou C, ou se de repente é uma dívida de consumo, conta de água, conta de luz, é você buscando diretamente as empresas e elas vão ter benefícios que o governo vai dar para que elas queiram renegociar com você a condições melhores e você possa então acertar a sua dívida. Na faixa 1, e isso aqui é bem importante, a negociação já vai ser intermediada pelo governo e ela vai se dar exclusivamente pela plataforma GOV. No entanto, ainda é preciso cautela. O programa não perdoa dívidas acima de 100 reais e caso a negociação não seja paga, será contabilizada como uma nova dívida. A população só vai se enrolar mais se ela não conseguir, de certa forma, ter esse entendimento de que essa ajuda é válida para que você possa ter a recuperação do seu nome, como eu falei anteriormente, e principalmente faça com que você, ou com que a população entenda de que essa ajuda é bem-vinda para que você equacione as contas e melhore o seu comportamento em relação às dívidas. E entenda, faça uma reflexão, é claro, de por que eu entrei naquelas dívidas, o que eu poderia fazer diferente. Então, eu acho que todo cuidado é pouco em relação a esse entendimento. Olha, o alerta é dado porque, muitas das vezes, quando se vê uma oportunidade de limpar o nome, já se pensa na outra oportunidade de sujar. Me livrei de uma dívida, vou fazer outra. E essas dívidas, elas não são extintas, né? Apesar do programa tirar o nome de muita gente das restrições de crédito, a dívida continua. Então, em algum momento, ela vai precisar ser paga, no caso das dívidas abaixo de R$ 100. As dívidas superiores a isso, as dívidas que podem chegar até R$ 20 mil e que fazem parte do programa Desenrola Brasil, eles têm negociações, reduções de juros, possibilidades de negociar. Mas é importante que a gente entenda que o banco nunca sai perdendo. Então, nem sempre essa oportunidade que está sendo lançada vai ser a melhor opção para você. É importante avaliar, avaliar com critério, avaliar com cuidado se se encaixa nesse perfil, se é melhor negociar direto com o banco, se não é o momento de fazer essa negociação para que você não acabe criando uma bola de neve, fazendo uma outra dívida e não resolvendo a que já ficou. Às vezes, você tem a boa intenção, você quer pagar, mas não tem como. A verdade é essa, você não tem como ainda, então nem adianta tentar entrar no financiamento porque aí você vai correr juros de um outro financiamento, você vai se embolar e ter restrições maiores ainda das que já tem hoje. Então, é importante ter cautela e vale lembrar também que todas as negociações relacionadas ao Desenrola Brasil são feitas direto com a agência bancária, na agência bancária. Não feche contratos pelo WhatsApp, por sites ou qualquer outra coisa do tipo. Esse atendimento precisa ser presencial até para garantir que você tenha menos chance de cair um golpe. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.